E uma mega operação de combate à exploração ilegal de madeira na região de Cachoeira da Serra, no Pará, foi iniciada depois que uma equipe de fiscalização do IBAMA e do ICMBio sofreu uma emboscada há cinco dias. Ninguém ficou ferido. Eles fiscalizavam áreas desmatadas e fraudes no comércio de madeira. Com apoio da Polícia Federal, Força Nacional e Instituto Chico Mendes, a segurança dos agentes do IBAMA será reforçada. Com a emboscada, o IBAMA passou a vistoriar as florestas de Cachoeira da Serra em busca de explorações clandestinas na região. Já no primeiro dia de ação, foram identificados cerca de 800 hectares de área desmatada. Ainda durante a operação, dois tratores, uma motosserra e uma espingarda também foram apreendidos numa exploração ilegal de madeira. A Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar a emboscada aos agentes ambientais do IBAMA e do ICMBio.